Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Eu voltei agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Pois é gente, eu voltei e agora pra ficar Eu quero agradecer imensamente a Aline Braga por ter me substituído Aline, muito obrigada, é muito bom ter com quem contar Grande beijo amiga E pra você, espero que tenha sentido saudades de mim Muito boa tarde, estamos chegando para apagar a fogueira dos festejos juninos Com muita informação No programa de hoje, você vai ver Há quantas anda a reforma da Previdência No nosso quadro O Direito é Seu Vai ver também no quadro Sintese por Dentro Uma entrevista com os comunicadores populares Que fazem o Sintese em Ação Na região Centro-Sul, na cidade de Lagarto Por último, vamos bater um papo com o coordenador-geral da subsede do Baixo São Francisco I José Vanderlei Silva E com a coordenadora da subsede do Baixo São Francisco II Alexandra Alves Então, vamos juntos Está no ar a TV Sintese Vamos começar o nosso programa de hoje falando de forró Mas não é qualquer forró É o forró do Sem Piso Promovido pelos professores e professoras do município de Malhador Na manhã da última segunda, dia 24 Em pleno São João Na Feira Livre do município de Malhador Professores e professoras prepararam o forró do Sem Piso Para demonstrar a indignação e a força da resistência Para cobrar da gestão respeito e valorização A prefeita Elaine Gidedé descumpriu a lei do piso do magistério E não pagou o reajuste dos anos de 2018 e 2019 Isso tem como reflexo a desvalorização E o desrespeito da categoria do magistério Isso é Sintese Somos muitos, somos fortes Muita gente tem curiosidade em conhecer como é e como funciona O maior sindicato do estado de Sergipe Por isso, nós criamos o quadro Sintese por Dentro Hoje você vai conhecer a rádio e as pessoas que fazem o programa Sintese em Ação na cidade de Lagarto Roda a matéria Vejo que o programa Sintese em Ação é um instrumento muito importante e muito necessário Para fazer a luta da classe trabalhadora Não só a luta dos professores, mas a luta da classe trabalhadora como um todo Porque a gente pega aquilo que é relevante aos interesses da classe trabalhadora para trabalhar aqui no programa A gente não trabalha apenas o nosso próprio umbigo Tem algumas pessoas que acham que o professor só pensa em aumento salarial E eu sempre falo quando estou nas reuniões com prefeitos, com secretários Que as nossas pautas salariais são as mais fáceis de se conseguir Que as faltas de democratização de verdade no ensino de qualificação É essa que eles não permitem Porque existe um projeto aí de má qualidade na educação para que as coisas continuem da forma que estão É de suma importância, porque é quem nos leva o ponto de vista de nós trabalhadores, de nós educadores Para toda a sociedade Não só trazer situações que a gente está acostumado a ver na mídia todos os dias Mas traz também o nosso ponto de vista, as nossas necessidades, as nossas lutas Isso para mim é de suma importância É importante que toda a classe trabalhadora saiba que nós professores lutamos por todos Não apenas pelo nosso próprio salário, como muitos falam quando a gente faz greve Quando a gente faz paralisação, quando a gente faz qualquer movimento Dizem, não, só está pensando no seu salário Nós lutamos, sim, por nossos direitos Mas lutamos também pelos direitos de todos os trabalhadores Estou no Sintese em Ação há sete anos Fui convidado pelo companheiro Joel Almeida, que era diretor de comunicação E ele me convidou para esse projeto Eu comecei aqui com o companheiro Ramos A gente começou esse projeto sozinho E aí eu percebi que era muito pesado, a gente precisava de mais gente E aí fui convidando o companheiro Benizario, o companheiro Adriana Porque eu milito também em outras áreas Mas é uma área interessante Com comunicação toda a vida eu gostei Eu gosto de ler jornal E aí a gente percebe a grande mídia, quanto ela distorce as notícias Então esse projeto foi um projeto interessante Que é a visão do trabalhador, é o outro lado Bom, o papel que eu compro no programa Sintese em Ação É a da produção A produção vem de Aracaju, entendeu? E eu copio, colo Às vezes tem alguns nomes que os meninos sentem dificuldades em falar E aí eu vou ajudando uma autobiografia Ou até uma biografia de um autor que está participando Que está no meio da produção, que está nos textos E aí eu vou dando o meu jeitinho e ajudando Lembra do que procó da reforma da Previdência? Pois é, ele ainda está acontecendo E você precisa ficar bem informado Assista agora o quadro O Direito é Seu O Direito é Seu Hoje continuaremos falando da reforma da Previdência Estamos chegando ao fim do mês de junho Já passou São João E agora chegou São Pedro Este mês foi muito importante para o debate da reforma da Previdência Neste mês ocorreram muitas manifestações por todo o Brasil Em especial no dia 14 de junho O dia marcado pela greve geral E pela realização de grandes atos em todos os cantos do país Neste contexto, o deputado federal relator do projeto da reforma da Previdência Decidiu excluir do projeto alguns pontos Que prejudicavam os servidores públicos e trabalhadores No entanto, manteve outros pontos Que são ruins para os servidores públicos e para os trabalhadores Ocorre que, até a votação final na comissão O relator pode mudar de ideia E apresentar um parecer complementar Logo, no atual momento não existe qualquer certeza em relação ao projeto Pois não se sabe se será aprovado Como também não se sabe qual será o conteúdo desse projeto O deputado relator do projeto Propôs retirar os seguintes pontos A parte referente à mudança na aposentadoria rural A parte referente à mudança nos benefícios de prestação continuada dos idosos O BPC Mudou a parte referente à desconstitucionalização dos requisitos de concessão da aposentadoria Mudou a parte referente à criação da Previdência integralmente por capitalização Mudou o projeto no ponto referente à idade mínima de aposentadoria para as professoras Que passou a ser de 57 anos ao invés de 60 anos Mudou o projeto também para que o tempo mínimo de contribuição das mulheres continue sendo de 15 anos Retirou os servidores públicos, estaduais e municipais do projeto de reforma Ou seja, por enquanto, o relator entende que a situação dos servidores públicos, estaduais e municipais Que possuem previdência própria devem permanecer sem qualquer alteração O relator também propôs o aumento da alíquota da contribuição social sobre lucros líquidos dos bancos Propôs mudança do abono salarial do PIS-PASEP Propôs que o reajuste da aposentadoria seria pela inflação Mudou o benefício de pensão por morte quando o beneficiário for deficiente Criou uma nova regra de transição para os servidores Bem, não obstante as propostas de mudança efetuadas pelo relator Não existe neste momento nenhuma garantia no que se refere ao projeto da reforma da previdência Pois tudo pode ser alterado nessa fase de tramitação do projeto Neste sentido, resta aos trabalhadores e trabalhadoras e servidores públicos Continuarem na luta contra o projeto de reforma da previdência apresentado pelo governo Pois o projeto, como foi encaminhado, destrói a previdência pública e brasileira Bem, terminamos hoje mais um quadro O Direito é Seu Boa tarde e qualquer dúvida, deixe sua mensagem no site www.sintese.org.br Dizem que promessa não é dívida, é dúvida Como aqui a gente não tem dívida nem dúvida, vamos cumprir o que prometemos Estão aqui conosco o coordenador geral da subsede do Baixo São Francisco I, Vanderlei Silva E a coordenadora do subsede do Baixo São Francisco II, Alexandra Alves Boa tarde gente, tudo bem? Boa tarde, tudo bem Boa tarde, tudo bem Vou começar aqui com a Alexandra porque mulheres sempre em primeiro lugar Vamos lá, Alexandra, vamos começar nosso bate-papo Alexandra, eu quero que você me fale quais são os municípios que compõem o Baixo São Francisco II E quais os desafios que você espera encontrar agora nessa nova gestão que se inicia com a sua coordenação O Baixo São Francisco II é composto com os municípios de Brejo Grande, Ilha das Flores, Neópolis, Santana do São Francisco, Japoatã e Pacatuba E os desafios são muitos, né? A gente já vem aí passando do mandato, vou para o meu segundo Com muita dificuldade, é onde desses seis municípios que nós temos Nós só temos três que realmente estão com o reajuste de piso em dias Quebrejo Grande, Ilha das Flores e Pacatuba E ainda, né? Temos municípios onde se encontram com a realidade do reajuste de 2015, como é o caso de Neópolis Muito difícil, né? Os desafios inesperados Porque quando a gente entende que a gente não tem mais uma luta naquele município Aí a gente é tomado de surpresa com uma nova luta Onde ao invés de lutar por aquilo que a gente almeja para alcançar, para crescer a carreira A gente agora está lutando para manter o que temos Então esses são desafios que a gente não tem como prever Verdade Evanderlei, você está pronto para esses desafios? Conta para a gente um pouco das peculiaridades ali da região do Baixo São Francisco 1 Eu acredito estar pronto, né? E tanto eu quanto os professores Que aí eles nos credibilizaram a permanecer mais um mandato E nós temos nove municípios que acompanham a subseda Baixo São Francisco 1 Aqui da BAM, Amparo do São Francisco, Cedro, Canhoba, Telha, Propriá, São Francisco, Madiada dos Bois e Moribeca É muita coisa aí para dar conta São nove municípios, são nove desafios diferentes Porque cada um tem uma característica diferente Nós temos prefeitos que buscam cumprir o que a lei determina Outros, no entanto, faz com que a lei esteja no papel Mas não na vida e na realidade dos trabalhadores E aí um dos nossos desafios É empoderar os professores e professoras Para que reconheçam o que é seu por direito E que não saia da luta Que possa trazer para si, para a sua vida e para o seu trabalho Aquilo que lhe dá dignidade Que é a luta, o respeito e o exercício da sua profissão com consciência Porque a partir da consciência do professor Outros sujeitos que estão envolvidos no processo Também terão a consciência da qual nós desejamos Para uma sociedade mais justa e igualitária Creio que esse seja o grande desafio Não só nas subsedes em quais vocês serão, mais uma vez, coordenadores Mas em todas, que é trazer o professor para a luta Isso é fazer a compreensão de que somos trabalhadores Temos que lutar pelo nosso direito, que a luta faz a lei É, para vocês lá, vocês veem muito essa dificuldade De trazer, de chamar a categoria para a luta? Como é que é? Essa dificuldade, ela é bem presente Ela é bem presente e não apenas nos municípios que compõem a nossa subsede Essa é uma realidade que é do Brasil como um todo Os trabalhadores, porque o processo de educação no Brasil Nós temos um processo que é complicadíssimo É um processo de educação a partir da realidade daquele que é o empregador Então, é o cenário que nós temos hoje Se nós observarmos, o Estado, ele está lá Reconhecido na Constituição Federal Que é obrigação, educação, é dever do Estado e da família Primeiro vem o Estado, para depois ir à família Mas os dois estão conjugados Só que nós temos um problema muito grande por parte do Estado Que é a negligência da educação E aí, por conta dessa negligência da educação A gente tem diversas fragilidades no contexto de formação do sujeito E que esse sujeito, consequentemente, será o professor Então, dentro desse processo, é preciso que nos reconheçamos Como sujeito de direitos, como sujeito de trabalhadores E que possamos emancipar primeiro a nós E depois ajudar os nossos alunos a serem emancipados dentro da sua realidade E lá no Baixo 2, Alessandra, como é que é essa realidade da luta? Não é diferente, né? Como o companheiro Vanderlei colocou Assim, a gente entende que os nossos professores Nossos companheiros e companheiras Estão tendo, assim, como que uma desilusão Entendendo que são filiados ao sindicato E que no momento em que não se alcança a vitória esperada Então não vale mais a pena lutar E aí a gente vem a passos lentos Tentando fortalecer Esse sentimento de que a luta vale a pena De que a gente precisa estar dia a dia no chão da luta Não abandonar a luta por conta que Entendeu que aquele momento foi negativo Que houve uma derrota Então, assim, está difícil de colocar para a categoria Que essa dificuldade não é por conta do sindicato Mas por conta de que as leis foram deixando brechas Onde muitos gestores se aproveitam dessas brechas E a cada dia vai massacrando o professor, a professora E isso reflete na luta A luta vai ficando fragilizada Porque, infelizmente, muitos gestores A gente pode nem colocar alguns Muitos gestores Pegaram essa fragilidade E entendem que fazendo aquela atitude De não colocar a lei De não cumprir a lei Ele sabe que a categoria vai se fragilizar E não vai acompanhar Não vai estar nos atos Não vai estar nas assembleias Mas, assim, a gente não desiste A todo tempo A gente, enquanto sindicato Vem colocando formações para essa base Para que, como o companheiro colocou Para que ele entenda o que é para ele de direito Que a lei precisa ser cumprida E que nenhum gestor dá Porque dá Se não tiver a luta Não tem nenhum direito adquirido Como é que vocês estão avaliando O desmonte da educação Promovido pelo governo Bolsonaro? A gente vê já a realidade Dentro do nosso local de trabalho As coisas vão chegando menos A alimentação Porque já se vai fazendo planejamento Para tudo que está sendo cortado lá na frente Eles já vão tomando uma base Até quando eles podem fazer o gasto Porque eles sabem que o que vai entrar Não vai suprir aquilo que ele gastou antes Nós estamos aí no sexto mês Do governo do atual presidente Seis meses Está no segundo ministro da educação E até agora nós esperamos Conhecer a proposta de educação E ela não nos foi apresentada De fato, a gente não sabe Para onde é que o ministro Vai direcionar a educação O que nós sabemos É que ele anunciou corte de verbas Dentro desses cortes de verbas No setor público Quando se pensa em cortar recursos da educação É a contramão social Porque no meu entendimento E acredito que está claro socialmente Para todos Nenhum país conseguiu se desenvolver Sair do caos Se não for pela educação E a educação acaba não sendo Despesa Mas investimento Investimento para alicerçar O próprio Estado Alicerçar a nação Gente, infelizmente a nossa entrevista Está chegando ao final Eu queria agradecer Imensamente a presença de vocês Aqui no programa TV Sintese Desejar sorte E muita luta A essa nova gestão Que vocês vão mais uma vez Estar à frente Na coordenação Conduzindo com toda certeza Na luta sempre Obrigada, Manderlei Obrigada, Alexandra Nós nos colocamos à disposição Luta não vai faltar E ninguém solta a mão De ninguém Muito obrigada Obrigada a você também de casa Por mais um sábado com a gente Espero te ver no próximo sábado A você Boa tarde Boa sorte